Bem, a história que te vou contar é a história do Tomás, um miúdo que levava uma vida normal. Andava na escola, brincava com os amigos, adorava ver desenhos animados, comer chocolates... Mas alguma coisa faltava na vida dele, ao que tornasse a sua vida mais cativante, por vezes mais divertida e, sem dúvida, menos aborrecida. Tomás estava cansado de passar horas a fim, dentro da sala de aula à espera do intervalo, de ter que ficar naqueles dias de chuva à espera do autocarro que nunca mais chegava, ou até mesmo de ter que ficar à espera que acabasse aquela maldita novela para que começassem os seus desenhos animados favoritos. No dia seguinte, quando acordou, Tomás lembrou-se imediatamente do seu desejo. Quando levantou a almofada, surpreendeu-se ao ver uma luz ofuscante que o fazia desviar a cara por instantes. Aquele dourado e intenso pertencia ao relógio que ele tanto tinha desejado. A fada tinha realizado o seu desejo. Tomás pegou nele de forma cuidadosa, olhou-o fixamente e pulou de alegria em cima da cama. Tanto desejou que quase ia esquecendo de ler o guilhete que estava ao lado do relógio. Com uma mão nele e outra no guilhete, Tomás leu-o por alto. O guilhete falava das regras de utilização daquele relógio. Quando Tomás tomou consciência, apercebeu-se que podia ser importante. Então, releu-o com mais atenção. Mas com um passar rápido do tempo, Tomás tornou-se adolescente e obviamente que o relógio mágico era a melhor maneira de resolver os seus problemas. Como só podia ver a sua namorada aos sábados, Tomás avançava ao relógio semanas e semanas completas para poder estar com ela. Com tantos avanços, quando eu por si já estava no altar, a casar e um pouco depois com filhos. Já era adulto e os seus pais eram velhinhos. Avô, e o que fez ele? Ele gostava mesmo do relógio, sabes? A partir daquele dia, andou todos os dias com ele. Não o adiantava, mas aproveitava cada tic-tac como uma nova oportunidade. Ah, e usou-o também para ver as horas, claro. É, já é tão tarde. O relógio diz-me que são horas de dormir. Bons sonhos. as horas que năm. O relógio diz-me que você há para ver o convidado. É, já é hora de transformar o com cleanse eFém. O relógio diz-me que ostände Não estou àspartida sobre as horas Obrigado.